Olha, planejamento em março, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, eu já comecei até o dia 10 de março, eu já solicitava o planejamento anual. Depois, gente, nós tínhamos horários que a gente chama aqui em Minas Gerais de módulo. Módulo é as janelas do professor, ele senta com o especialista e ali a gente senta e começa a falar de sala em sala, começa a falar do conteúdo que ele está dando, ele fala se ele está conseguindo caminhar ou não, ele fala das adaptações que ele está fazendo. Então, eu particularmente sempre solicitei do vice-diretor que fazia o horário, deixo algumas janelas para cada professor, para que eu tenha tempo de sentar com cada professor e verificar o planejamento semanal dele. Por semana ou mesmo por semestre, por bimestre, o que você está trabalhando, não precisa ser aquela coisa formal de deixa eu ver seu caderno, dá kit, fazer uma avaliação, não, eu fazia uma coisa mais light, mas cobrando ali junto com ele.